Ó, o Leandro Boa noite, Will e Danete Espelhos na casa interferem muito o sinal do Wi-Fi? Boa pergunta, Leandro Uma pergunta curiosa Por que interferiria? Porque o espelho reflete, né? A luz reflete, a imagem, não o sinal A radiofrequência afeta de algum jeito? Por que que o... Por que que o Chuck McGill O louco lá do Better Call Saul Se enrola na manta espacial lá Que é toda... Você não vai usar ele como exemplo Deve ter algum tipo de... É pra isolar as rádios... É, pra refletir a radiofrequência Vai, Tejado, explica pra gente Pô, boa pergunta essa, gostei Eu não sei nessa frequência do Wi-Fi 2.4 Provavelmente 5 deve interferir um pouco mais Porque o que que é o espelho? O espelho é uma camada super fina De um alumínio na parte de trás do vidro Um alumínio ou prato, alguma coisa É condutora Todo plano condutor Ele vai funcionar como uma antena Ou como uma gaiola de Faraday Depende de como você coloca na sua casa O problema é que pra ela Tipo, se você tiver um ambiente completamente fechado De espelhos, vamos dizer assim Pra ele interferir tanto assim No Wi-Fi Você teria que ter os espelhos ligados eletricamente Então, eu não sei se os espelhos em si Fazem muita diferença Mas eles fazem mais diferença que, por exemplo Uma parede de drywall Mas lembrando que não tem nada a ver com o vidro E sim com o alumínio, certo? É, o espelho, né? Não, não, não... Exato, com aquela camada reflexiva É, porque a gente pensa na imagem que tá no vidro Interferência eletromagnética É, boa pergunta, viu? Boa pergunta Acabei de aprender uma novidade, hein? É, isso aí Achei muito louco Essa é boa Fazer tempo de ver uma pergunta boa dessa Valeu, Leandro Gostei Muito curioso Não dava nada pra tua pergunta, Leandro Quebrou a cara Toda hora a gente faz isso aqui A gente faz isso e a gente quebra a cara A gente faz isso aqui